Eu acho uma ótima ideia, tá? Eu acho uma ótima ideia, porque o bunker, né, diferente aí, né, ele tem um conteúdo diferenciado, né, e não é um conteúdo que vai causar, né, a piora da depressão de alguém, né, eu procuro manter isso bem longe de lá, né, eu sempre falei isso, né, eu falei, eu quero um bunker num lugar pra manter a sanidade mental, né, tanto a minha, né, quando faço os vídeos, quanto das pessoas que assistem, né, e eu tenho tratado ali temas, né, eu mesmo tive depressão quando era adolescente, né, tive câncer, né, vou gravar sobre isso, né, já gravei sobre a morte do meu pai, né, e como isso me afetou, né, então tem muita coisa bacana ali, né, bacana e positiva, né, porque de coisa negativa isso aí já tem de sobra, tá, Então, manda ele pra mim.